Donk? Caramba, ele é a massa, né? Ele é a massa, rapaziada. Também foi amassado pelo Nico. 2x2. 2x2. 7 segundos. Tá sem AC4. 5 segundos. 4 segundos. Tá sem tempo, irmão. Sem tempo. Ele fala, eu fui. Eu vou resolver. Meu Deus! 12x10. O que foi isso? Magix ainda matou o X. Sobrou. Que loucura. Que loucura. O cara, foi muito quase. Trying to get the skin of your dream for a long time, but can't get it in any way? On our website, you have a unique opportunity to get your favorite knife. Users on our site can hand out skins themselves, and participants need to fulfill some simple conditions. For example, watch a video or buy a case on our website. After that, you automatically become a member of the distribution. Go to the User Giveaways tab and do what you like. Hellcase. Anyway, I do like it and do like it doesn't go to your dream hi lord. Mano, cara Pô, Niko, o cara é Dioclin, velho Dioclin Ele tá parado no meio do nada O Niko dele é maiúsculo Dioclin Ele tá no meio do nada Muito bom, Dioclinho Entendeu? Alrigal, pedi pra você Mandar um salve pra minha megera E quatro dias depois ela terminou Comigo, ficou meu namoro Não, tá recorrendo isso daí Eu acho que vocês estão querendo terminar o namoro E estão pedindo pra eu ajudar, velho Não tem mais volta, gente Ela não tem coragem de atirar, não Caralho, velho, é doente, pô Mais dois segundos, mais dois segundos Mais um fundo Não vi outro, boa fundo Vocês viram a faísca saindo o segundo? Vocês viram a faísca saindo o segundo? Pegou esse segundo tiro Vocês viram a faísca saindo? Vocês viram a faísca? Dá Vai na perna Vai na perna Toma, vai Mais uma Toma A terceira Vamos ajudar quem precisa Bt manda um abraço para minha megera Thaís Ela quer adotar o Liminha Thaís Te falar na Dota Liminha não Todo mundo tem essa ilusão Dota não Que eu estou há quatro anos adotado Da Futurista aqui não Mas Um salve para você, viu? Manda um salve para Thaís Oi, chat Salve, Thaís Não, cara Fala direito Salve, Thaís, minha rainha Salve, Thaís, minha rainha Gude é essa Aí Gude é essa Gude é essa Esse Gude é essa Foi o maior fake Gude é essa Que eu já vi Sabe, Thaís, minha rainha Gude é essa Ei, tu viu qual que é a área mais lotada dessa loja? Não, aquilo ali é um For Fun Por quê? Ali do nada, eu estou olhando na frente Tem um Pokémon Tu olha atrás e tem uma piroca É sinistro Cabuloso Cabuloso E aí todo mundo fingindo normalidade É, cheio de safadinho Eu olhei e formou pirocão Aí quando eu olho Um Pokémon do outro lado Tá vendo? I've got a job for you, Stocker Oh, estou no trabalho Welcome to the area, Stocker Oh, fala Messi Como é que estamos aí? É? Jogar no Miami? Você tem boné? Você não usa, né? Eu tenho boné Mas agora eu não quero arrumar o cabelo, tá ligado? Mas tem um problema Boné cai cabelo, né? É, né? Vai cair o cabelo? É Mas olha aqui, ó Olha o estilo É Olha, olha Olha o que eu vou fazer Hey, we don't have time for this shit Eu tô pegando a comida, pô Só falta não É, cara Aqui é o negócio, véi Daqui a pouco Daqui a pouco Nós não pegamos essa comida Morre todo mundo Aí chega lá No céu Eu vou chegar no céu E vou falar Pô, Deus Eu orei tanto por você Pra você me ajudar Aí ele vai falar Porra, meu irmão Eu mandei um carro cheio de comida Tu não pegou? Você é burro? Tá ligado? Então não tem o que fazer É pegar É pegar Olha lá Ué Abrir o... Ué Destrancar Eu também sou open-minded Eu sou open-minded Eu sou open-minded Tu é open-minded? O que que é open-minded? Tu é open-minded? Cabeça aberta Tu é cabeça aberta? Depende por quê Por quê? Não, aí quem é open-minded é pra tudo Não existe um eu sou open-minded pra comida Não, mas eu sou open-minded Você não é open-minded Sobre... Não, então não é Quem não é, não é Quem não é, não é Eu sou open-minded de real Aqui sou eu Eu como tudo Ué Tu é mais cela da gente Complicada Eu não vi ônibus aqui ainda Não tem? Ô louco, ué Ué É cego? Você é cego, quer? Ônibus Ônibus Você é cego Você viu alguma parada de ônibus aí? Então eles fazem o podcast É o pó de bosta Porra, meu É uma brincadeira, velho Passa por... Estamos disputando Estamos disputando, velho Tá criando conteúdo Arrompado O Massa é muito rei Quando ele manda o bolo louco Tá ligado? Meu Deus Ô louco É engraçadão, né? Ô louco Beleza Ó, não tem ônibus Não tem parada de ônibus Ônibus é o transporte mais barato Do Japão Você não viu? Não Cara, eu vou te mostrar Aqui, olha Mas esse ônibus aí É do sacoleiro, pô Tô falando o ônibus Entendeu? A rolê Quantos esportadores do Olimpia tem? Três? Tem que respeitar Fica cagado, hein? Não é o do Paraguai, né? Não é o do Paraguai Só o Olimpia tem três do Paraguai E o resto não tem nada Mas ganhou também na época Que os brasileiros não jogavam E fazia excursão, né? Tem mundial O Palmeiras não tem mundial Davi, deixa eu tirar um retrato teu Vai Fica bem ali Fica parado Finge que nada tá acontecendo Que eu vou te mostrar a mágica Que eu vou fazer Meiuca, meiuca Fica parado Não, fica de frente Aí, 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 aí Puta que pariu Me passa fixa aí, velho Ah, vai se lascar, pô Tá muito bom Tá muito bom Sou o Lula A peçaria Trazer Hum, toma Eita Eita, olha aí A juizona até levantou Ele te segue, Ronaldo, velho Não, não, Ronaldo Ei, meu filho Não é só isso O Ronaldo eu nunca encontrei Segura a lei, tá ligado? Segura a lei também O Ney, velho O Ney eu queria que ele me siga Tipo assim Eu nunca tive essa ambição Eu quero que o Ney me siga Mas depois que ele te seguiu Após a Toxada Fiquei meio abalado Ele não ter me seguido, tá ligado? Mas é que eu conversei com ele Ele falou De mim Tamo junto Eu sigo quem eu gosto Quem eu acho Da hora É isso aí que eu fico parado Ele não me seguir, tá ligado? É, de novo